Enfeitamos nossas casas, o comércio, são os cinco disso, são reflexos dessa luz fundamental que não pode faltar. A luz que veio ao mundo, dissipa as trevas do pecado e da morte. Esta luz é Jesus Cristo. Para atendermos a grandiosidade desta luz. É preciso compreender o temor da escuridão. Muitos são aqueles que peram a escuridão. Muitos são os que estão presos nela. Muitos fecham os olhos e fingem que ela não existe. Mas a escuridão está aí. Só sentimos a importância da lâmpada acesa quando a energia acaba. Quando a energia acaba, procuramos um modo de dissipar aquelas trevas. Eu me lembro quando eu era criança, cavava a energia, a minha mãe pedia para a gente ficar onde estava. Corria para buscar uma vela, um fósforo, a lá na cozinha. E ali, quando achava a caixa de fósforo, já era uma linha. Ninguém iria cair, ou bater, ou trombar nos móveis da casa. Não precisava ter medo. Havia algo que dissiparia aquelas trevas. E, naquele momento, voltávamos o coração à segurança. O profeta Isaías diz que essa escuridão é algo trágico, na primeira leitura. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Essa escuridão, e é isso que precisamos confiender, não é um fato exterior à humanidade. Jesus não vem como a luz que vem ao topo do poste. Jesus não vem como a luz que vem para iluminar os espaços onde habitamos. Não. Jesus vem como a luz do ser humano. Para entronizar dentro do ser humano, uma luz que dissipe as trevas da existência humana. Ele vem como a luz. E a humanidade sem Deus, habita na escuridão, na escuridão da morte, na escuridão sem Deus. A situação que o pecado coloca, o homem é de oposição a luz. Queridos irmãos, esta noite não significa só o céu escuro, mas de algum modo nós, humanidade, muitas vezes, sem a comunhão com Deus. O estado que a humanidade se encontra, antes de Cristo, é o estado de supridão. Por isso que ao encontrar o Cristo salvador, aquela noite, vai dizer os exegénitas, é a noite mais clara que o dia, porque a luz de Cristo brilha, não somente diante dos olhos carnais, dos olhos físicos, mas é uma luz que ilumina as trevas interiores do coração humano. É uma luz que recobre a nossa consciência de quem nós somos. E é justamente por isso que nós louvamos e bem dizemos, contemplamos tudo aquilo que acontece. O mundo está agiando. E Deus escolhe habitar no meio de nós quando acontece o fato. Quando havia um recenseamento em toda a terra. Quando um rei resolve contar quantas pessoas haviam na terra que ele governava, ele impõe um recenseamento. Em meio a um recenseamento, Deus resolve nascer entre aqueles que não são contados. Deus resolve nascer na periferia de uma cidade. Deus resolve assumir a nossa humana condição. E é por isso que nessa noite nós contemplamos com o nosso coração e com os nossos olhos, a solidariedade condicional de Deus. Deus não se diverte como um sádico vendo a humanidade padecer o pecado da morte, não. Ao contemplar as cores que a humanidade sofre, padece, Deus se compadece. Como canta Santo Afonso, o canto mais famoso de Natal da Itália, Deus desce das estrelas, Deus desce das alturas, para se fazer um de nós. E este ato de descer de Deus é o ato da solidariedade. Descer para podermos olhar nos olhos. Descer para estar na nossa desvantagem. Descer para podermos contemplar, olhando a nossa face. Deus desce. Deus desce. Deus desce.